Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma dica aqui do canal Sapataria Sergipana E no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer uma compensação É exatamente isso, uma compensação em EVA Eu estou aqui com uma sandalinha Kenner e nós vamos compensar aqui 6 cm Ou seja, vou aumentar esse sonado aqui aproximadamente 6 cm E vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse passo a passo, beleza? Lembrando que para fazer esse processo nós precisamos de camadas, ó Camadas de EVA, tá bom? Camadas de EVA Antes de começar a fazer todo esse processo, eu quero pedir a você que curta esse vídeo Você que não é inscrito no canal, se inscreva E não se esqueça de comentar o que você achou desse serviço, tá bom? Se possível, compartilhe também esse vídeo aí nas suas redes sociais Agora, chega de conversa e vamos para a dica Pessoal, para a gente começar, eu já quero mostrar para vocês aqui Esse primeiro pé que eu já fiz a compensação Olha aqui, é a mesma Kenner, tá? Só que a compensação é só no pé esquerdo, beleza? É só no pé esquerdo e eu já fiz isso aqui, ó Já compensei com algumas camadas de EVA No final de tudo, eu vou colar a minha sola, a sola original Mas olha só uma coisa Para você fazer essa compensação, você precisa encontrar Identificar o EVA massa dura, tá? EVA massa dura Aí você vai montar camadas Até chegar a altura desejada Tipo o que eu fiz aqui Eu separei a sola Da palmilha de EVA Separei a sola Lixei a sola direitinho, apliquei cola E só nessa parte de EVA aqui em cima Eu lixei e fui colando camadas, tá? Sem a sola E fui colando camadas, tá vendo aqui, ó? Peguei a parte do EVA e fui colando as camadas de borracha Até chegar a 6 centímetros Após chegar a 6 centímetros A gente acerta, passa na lixadeira Faz a modelagem em volta A gente modela na lixadeira Seguindo o formato da palmilha E só depois a gente coloca a sola Antiderrapante Mas não é bem isso, pessoal Não é só isso, não Tem muitas coisas que você precisa aprender Eu vou lhe ensinar agora Uma das coisas é essa Olha só, olha aqui Entre as camadas de EVA Possivelmente você não encontra um EVA leve Leve Geralmente o EVA massa dura Ele não é tão leve assim O que você vai fazer para facilitar Para isso aqui não ficar muito peso? Porque quando desvita muitas camadas de EVA Fica pesado Isso aqui vai ficar pesado O que você faz? Você faz isso aqui O que eu fiz Você vaza o EVA Você pega um vazador Você vai tirando cubinhos de EVA Você vaza, certo? Você vai tirando os pedacinhos com o vazador E aí você vai fazendo Você não precisa fazer em todas as placas Está vendo? Os pedacinhos de EVA Você vai vazando Vai fazendo isso aqui No centro da palmilha No centro da borracha Você não vai fazer isso aqui nas pontas não É só no centro Quando você perceber que Quando você encaixar aqui Ele vai ficar dentro Dentro do seu lado Não vai ficar nas laterais Aí o que você faz? Nessa palmilha você vaza Essa você não vaza Nessa camada você vaza Essa você não vaza Vaza nessa Essa não A primeira camada E a última camada Não pode ser vazada Beleza? Por quê? Porque a primeira Precisa de uma estrutura A segunda Precisa de bastante estrutura também Então você vai fazer isso Nas camadas do meio Para poder esse EVA Ficar leve Você vai tirar Mais quantidade de massas Ou seja Você vai tirar aproximadamente Nesse caso aqui Uns 30 30 bichinhos desse aqui Isso vai tornar O seu solado mais leve Certo? Essa é uma das primeiras dicas Agora preste atenção Nessa dica aqui Olha só Quando você montar Todas as camadas Que você lixar Que ele ficar retinho Não é hora de colar A sola não Tá? Não é hora de colar A sola não Você precisa fazer uma coisa Eu vou limpar aqui Para mostrar para vocês Aqui uma coisa Ó Quando você juntar aqui Você precisa fazer Essa rampa aqui ó Tá vendo que eu arranpei o bico? Se você não fizer isso aqui A cliente vai tropeçar O tempo todo Então você tem que dar Uma rampadinha aqui no bico Todos os sapatos Todos os sapatos Que você vê No Brasil e no mundo É arrampado aqui Todos os tipos de calçados Todos O único calçado Que essa rampinha é pouca É a Havaiana Mas até esse aqui ó Original Tem um pouquinho de arrampado Ó O arrampado é bem pouquinho Mas tem Todos Porque se não fizer isso Você vai tropeçar Então se eu pegar qualquer sapato Você pode olhar aí na sua casa Qualquer sapato Que você vê Esse aqui vai estar um pouco arrampado Vai estar afastado do chão É diferente da parte do fundo A parte do fundo Ela encaixa 100% no chão O bico não pode Então você tem que arrampar Se você não fizer isso Você vai ter um problema sério Seu cliente com certeza Vai tropeçar várias vezes Então só depois que você Arrampar aqui ó Você vem agora E faz a colagem Da sola Eu inclusive Vou colar aqui a sola Porque eu já Já tinha passado Do cola Então vou fazer aqui a colagem Para vocês verem aqui Como é que é Ó Pronto Colei aqui a sola E só depois que eu colar Essa sola Agora eu vou passar na lixa Para fazer os acabamentos Certo? Mas aqui Eu já tenho o acabamento Do solado em EVA Só faltava aqui colar agora Essa sola aqui ó Essa sola Agora eu já tenho a sola colada Eu só vou passar agora Nas laterais Para o serviço ficar concluído Beleza? Então observe Na hora da compensação Não esqueça desses detalhes Primeiro Deixar essa borracha Mais leve Deixar essa altura aqui Mais leve Para quando a cliente for andar Sentir isso aqui mais leve Já que essas camadas de EVA Ela vai dar um certo peso a mais Tá bom? Segundo É arrampar Eu vou abaixar aqui a câmera Só para você ver um pouquinho Essa parte arrampada que eu fiz Olha só Pessoal Olha só essa compensação Dá uma olhada na elevação Que eu te falei Que fica no bico Só para você entender Eu até já fiz o lixamento Aqui das laterais Porque enquanto eu dei pausa Aqui para posicionar a câmera Eu já aproveitei E lixei aqui As bordas embaixo Tá bom? Para manter a sola original Veja aí como é que ficou O arrampamento Que eu te falei Essa elevaçãozinha Que eu dei Na parte do bico Olha só esse detalhe aí pessoal Olha só Pedi para ela tirar a mão aí É coisa pouca Tá vendo? É coisa pouca Mas tem uma pequena elevação Aqui ó Abaixo aqui Tá vendo? Essa elevação aí É que ajuda Para a pessoa não tropeçar E quase todos os sapatos tem Inclusive Até o outro pé Tem uma elevação pequena Tá vendo? Ó Tem uma elevação bem pequenininha Aqui na frente Essa elevação é muito importante Tá bom? Agora está aí a sandália Qual que é essa sola já tinha costurado Que é para manter Esse solado bem reforçadinho Porque certamente Ela vai fazer mais esforço aqui Do que nesse pé Ou talvez nos dois Mas com esse aqui A gente fez a compensação A gente já reforça logo Tá bom? Então não esqueça Quando você vai fazer Uma compensação Primeiro Você tem que aprender Além das camadas Você tem que procurar Uma EVA Massa dura Leve De compensação Uma EVA Mais grosso Mas se você não tem Você faz isso Você vaza algumas camadas Ó É o que eu vou fazer Em algumas aqui Tá? Vaza elas Para elas ficarem mais leves Tá bom? Porque ela vai perdendo Um pouco de massa E aí elas vão ficando mais leves Você faz isso Em metade das placas Tá? Metade das placas de EVA Dos pedaços que você cortar Você vai tirando É Vazando essas partes Para ficar mais leve Beleza? É isso aí pessoal A dica foi dada Tá aqui o antes e depois Para vocês acompanharem Né? Para vocês verem como é que ficou o resultado E olha só Não esqueça de curtir esse vídeo Não esqueça de Se inscrever no canal E Comente aí o que você achou Desse serviço Dessa compensação Se você tiver qualquer dúvida Se você tiver Alguma pergunta a fazer Deixe aqui nos comentários abaixo Que eu vou dar uma olhada Tá bom? Um grande abraço a todos E até nosso próximo vídeo Veja fotos desses serviços E de muitos outros No nosso Instagram Arroba Sapateria Sergipano Valeu? Um grande abraço a todos E tamo juntos Tchau